Imagine uma irmã gêmea do nosso sol, responsável por causar catástrofes de tempos em tempos em nosso planeta. Após a vinheta, conheceremos Nêmesis, a gêmea maligna do nosso sol. Nêmesis é uma anã vermelha ou anã marrom hipotética. Originalmente postulada em 1984 para estar orbitando o Sol a uma distância de cerca de 1.5 anos luz um pouco além da nuvem de Oorto, para explicar um ciclo percebido de extinções em massa no registro geológico, que parece ocorrer com mais frequência em intervalos de 26 milhões de anos. Em 2012, mais de 1.800 anãs marrons foram identificadas. Na verdade, existem menos anãs marrons em nossa vizinhança cósmica do que se pensava anteriormente. Em vez de uma estrela para cada anã marrom, pode haver até seis estrelas para cada anã marrom. A maioria das estrelas semelhantes ao Sol são únicas. A ideia anterior afirmava que metade ou talvez a maioria dos sistemas estelares eram sistemas binários, trinários ou de estrelas múltiplas associadas a aglomerados de estrelas, em vez dos sistemas de estrela única que tendem a ser vistos com mais frequência. Em um artigo de 2017, Sarasadava e Steven Staller argumentaram que o Sol provavelmente fazia parte de um sistema binário na época de sua formação, levando-os a sugerir que provavelmente houve um nêmesis há muito tempo. Essa estrela teria se separado deste sistema binário há mais de 4 bilhões de anos, o que significa que não poderia ser responsável pelo ciclo mais recente de extinções em massa. Douglas Vakos disse ao Business Insider, acrescentando que, se o Sol realmente fizesse parte de um sistema binário em seus primeiros dias, seu primeiro gêmeo merece um nome benigno como Companion, ao invés de o ameaçador nêmesis. Teorias mais recentes sugerem que outras forças, como passagem próxima de outras estrelas, ou o efeito angular do plano de gravidade galáctico trabalhando contra o plano orbital solar externo, podem ser a causa de perturbações orbitais de alguns objetos externos do sistema solar. Em 2011, Corin Bailer-Jones analisou crateras na superfície da Terra e chegou à conclusão de que as descobertas anteriores de padrões periódicos simples, implicando chuvas de cometas periódicos desalojados por uma estrela hipotética de nêmesis. Eram artefatos estatísticos e descobriu que o registro da cratera mostra nenhuma evidência para nêmesis. No entanto, em 2010, cientistas encontraram evidências no registro fóssil confirmando a periodicidade do evento de extinção originalmente reivindicada por David M. Halpe e Jack Sipkoski em 1984, mas em um nível de confiança mais alto e durante um período de tempo quase duas vezes mais longo. O infrared astronomical Cerelais não conseguiu descobrir nêmesis na década de 1980. O levantamento astronômico do 2MES, realizado de 1997 a 2001, falhou em detectar uma estrela ou anã marrom adicional no sistema solar. Usando a mais nova e mais poderosa tecnologia de telescópio infravermelho, que é capaz de detectar anãs marrons tão frias quanto 150 kelvins a uma distância de 10 anos-luz do Sol, o Wide Field Infrared Survey Explorer, WISE, não detectou o nêmesis. Em 2011, David Morrison, um cientista sênior da NASA conhecido por seu trabalho em avaliação de risco de objetos próximos à Terra, escreveu que não há confiança na existência de um objeto como o nêmesis, uma vez que deveria ter sido detectado em pesquisas infravermelhas do céu. Esse gêmeo maligno do Sol seria o culpado por grandes catástrofes que parecem atingir nosso sistema solar a cada 26 ou 27 milhões de anos aproximadamente, mas infelizmente a ciência nunca conseguiu apresentar evidências concretas de sua existência, e muito menos avistar essa outra estrela. Pesquisas passadas, atuais e pendentes por nêmesis As pesquisas por nêmesis no infravermelho são importantes porque estrelas mais frias brilham mais intensamente na luz infravermelha. O Observatório Leuchner da Universidade da Califórnia não conseguiu descobrir nêmesis em 1986. O Infrared Astronomical Cerelais não conseguiu descobrir nêmesis na década de 1980. O levantamento astronômico do 2MES, realizado de 1997 a 2001, não conseguiu detectar uma estrela, ou anã marrom, no sistema solar. Se nêmesis existe, pode ser detectado pelo Panstars ou pelos levantamentos astronômicos LSST planejados. Em particular, se nêmesis é uma anã vermelha ou uma anã marrom, a Missão WISE, uma pesquisa do céu infravermelho que cobriu a maior parte de nossa vizinhança solar em medições de paralaxe de verificação de movimento, era esperada para ser capaz de encontrá-la. O WISE pode detectar anãs marrons de 150 Kelvin até 10 anos-luz, e quanto mais perto uma anã marrom estiver, mais fácil será detectá-la. Os resultados preliminares da pesquisa WISE foram divulgados em 14 de abril de 2011. Em 14 de março de 2012, todo o catálogo da Missão WISE foi lançado. Em 2014, os dados do WISE excluíram um Saturno ou um corpo maior na nuvem de Oort para 10 mil unidades astronômicas. Cálculos na década de 1980 sugeriram que um objeto nêmesis teria uma órbita irregular devido a perturbações da galáxia e estrelas que passam. O trabalho de Adrian L. Melok e Rua K. Bambás mostra um sinal extremamente irregular e inconsistente com as irregularidades esperadas em tal órbita. Assim, embora apoie a periodicidade de extinção, parece ser inconsistente com a hipótese de nêmesis, embora, é claro, não seja inconsistente com outros tipos de objetos subestelares. De acordo com um comunicado à imprensa da NASA de 2011, análises científicas recentes não sustentam mais a ideia de que as extinções na Terra acontecem em intervalos regulares e repetidos, e, portanto, a hipótese de nêmesis não é a mais necessária. Embora ainda não tenhamos evidências definitivas da existência de nêmesis, a sua hipótese continua a intrigar muitos cientistas entusiastas da astronomia. A ideia de uma estrela companheira do Sol, que pode ter tido um papel significativo em eventos cataclísmicos na história da Terra, é fascinante e inspiradora. A busca por nêmesis é um lembrete do quanto ainda temos a descobrir sobre o universo que nos rodeia e da importância de continuarmos a explorar e investigar os mistérios do cosmos. No próximo episódio, você conhece a teoria do planeta Vulcano? De acordo com a tese, ele ficaria entre o Sol e Mercúrio. Vamos conhecer mais esta lenda que percorre o nosso sistema solar. Até a próxima! Obrigado por assistir! E por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.